Então, eu tô ouvindo aí os depoimentos e graças a Deus já passei essa fase de doenças e tô buscando muito e o teu curso me interessou bastante porque de quatro anos pra cá eu venho buscando essa nova profissão de terapeuta. Então, eu já fiz vários cursos de constelação familiar, já fiz hipnose, mas o que me seduz são as doenças, assim, eu acho que é a área que as pessoas mais estão precisando de ajuda, né? E olhando os depoimentos ali, eu tô muito feliz comigo porque eu tenho 58 anos, eu não tomo remédio pra nada, tenho uma disposição igual a sua, sou corredora de rua, pratico muito atividade física, tenho muito contato com a natureza, mas, assim, o que me transpassou mesmo, assim, de eu encontrar uma alegria ao acordar até dormir com disposição e com otimismo de querer uma vida melhor, eu acho que foi quando eu comecei o meu processo de cura da alma, né? Que a gente tem tudo intrínseco dentro da alma e a gente fica procurando fora, né? O que tá dentro. Então, a partir do momento que eu olhei pra dentro e comecei esse processo, eu sou viúva há nove anos e o meu marido morreu de câncer. E, de lá pra cá, eu mudei toda a minha vida, assim, a minha forma de olhar pra vida, a minha forma de cuidar de mim e dos meus filhos. Você tem quantos filhos? Eu tenho dois filhos e um neto. Um netinho de, vai fazer dois anos e uma filha de 29 e um filho de 22. Legal. E eu tenho, eu estudo uma média de 10 horas por dia, eu adoro ler, adoro... Legal. Esse momento da pandemia, pra mim, assim, eu agradeço todo dia, porque a possibilidade do online trouxe uma grandiosidade no estudo, porque a gente aprende muito aqui sem sair de casa, né? Então, eu tô aqui hoje muito feliz, porque eu te conheço há muito tempo, eu te sigo nas redes sociais, já vi vários vídeos seus e... E hoje, quando era pra entrar na tua live cedo, eu tive que levar a minha mãe pro hospital, porque ela passou mal. E eu consegui pegar a tua live, eram, acho que, 11 horas, por aí. E daí, eu fiquei só esperando pro curso, né? Daí, quando eu entrei, eu já entrei, antes de você até anunciar, eu já entrei pra ver o valor, né? Eu tava fazendo os cálculos. Me ligaram que eu ganhei o valor do curso num prêmio. Oi! Uau! Falei assim, cara, se isso aí não é sinal do universo, então... Ah, na hora, eu fiz um presente. Falei, é o universo mesmo, quando você busca, quando você quer, é o que você falou, que eu já comecei. Eu fiquei a tarde inteira assistindo o teu curso, já as primeiras aulas. Que legal! Que você fala que quando você manda pra frente, o universo te devolve, né? É. E, nossa, eu vou falar pra você que eu tô muito feliz aqui hoje, assim. E eu tenho um... Apesar de ter passado pela perda, né? Que meu marido era o meu grande amor, assim, 30 anos juntos. Eu te digo, assim, que eu tô muito mais feliz, muito mais inteira, muito mais realizada hoje do que há nove anos atrás, né? Porque eu resolvi olhar pra mim e fazer um processo de cura a partir de mim, pra poder depois olhar pro outro e curar, ajudar a curar, né? As pessoas. E você é mais uma parte desse processo e eu tô muito, muito feliz e agradecida de estar aqui hoje. Bebendo da tua fonte. Que maravilha, Neuza. É uma alegria ter você aqui, né? Parabéns aí pelas suas conquistas, né? É sempre bom a gente ver as pessoas exatamente que estão deixando essa questão da dependência química, como tá ligado exatamente a uma mudança de atitude, né? Então, é exatamente isso que eu desejo pra todos ainda que estão com algumas dependências que estão... Que procurem ter como exemplo, né? Porque isso é possível pra qualquer pessoa.